A Escrevo Amor Com D Escrevo Divina Com E Escrevo Esperança Com F Escrevo Favor Pra Vós Ter Mais Confiança Com G Escrevo Gente Com H Escrevo Orro Com I Escrevo Inverno Com J Você Jurou Com L Escrevo Lembrança Com M Escrevo Morena Com L Escrevo Seu Namo Pra Você De Me Ter Pena Ter Pena Do Meus Carinhos Penas Do Meu Amor Desse Que Ama Tanto Nesta Vida Esta Morena Do Meu Coração Se Obede Com O Escrevo A Tete Com P Escrevo Penelo Com P Escrevo Te Quero Nosso Amor Está Dureiro Com R Escrevo Ruim Com S Escrevo Saudade É Uma Saudade É Uma Saudade Que Está No Meu Peito E Cada Dia Que Passa Vai Machucando Esse Coração Apaixonado Com O Escrevo Com O Escrevo Urgência Com V Escrevo Você A Letra X É Tristeira Me Desculpe Eu Dizer Com Z Escrevo Certo Deste Que Ama Você Eu Sou Teu Apaixonado Tu És O Meu Bem Querer Tu És O Meu Bem Querer